Quem acompanha o meu canal sabe que é difícil de eu falar do governo estadual ou governo municipal, mesmo porque o MBL já tem representantes muito qualificados para fazer esse tipo de comentário e de crítica com a competência para atuar sobre esses governos, que é justamente o nosso deputado estadual Arthur Duval, se você ainda não se inscreveu no canal Mamãe Falei, você tá aí, vou deixar o link na descrição para você se inscrever, e também nosso vereador Fernando Holliday, que também vou deixar o link na descrição para você que queira se inscrever no canal. Porém, passados aí dois meses de pandemia, não poderia deixar de falar sobre o resultado das políticas e o saldo das políticas de distanciamento social tomadas no meu estado, estado de São Paulo e também na capital, na cidade de São Paulo. Aliás, para quem não sabe, eu não sou da capital, não sou da cidade de São Paulo, não sou que nem o Arthur, por exemplo, que é de Tatuapé, ou o Holliday que é de Carapicuíba, eu nasci em Salto, no interior de São Paulo, e fui criado em Indaiatuba, ali na região metropolitana de Campinas, na região da Grande Indaiatuba, na qual você não interessa onde você mora, você está na região da Grande Indaiatuba, e justamente por isso eu falo o R puxado com porta, porteiro e portão. Muito bem, sem mais besteiras, antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, clique nas notificações para receber, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo e deixe seu joinha aí. Muito bem, uma das primeiras medidas adotadas pelo nosso prefeito Bruno Covas foi justamente colocar bloqueios nas ruas, porque ele pensava na sua cabeça de grande gestor público que aumentando a dificuldade de você circular de carro nas ruas, as pessoas andariam menos de carro. Resultado, você teve um congestionamento gigantesco, as pessoas saíram de casa do mesmo jeito. Outra medida de Bruno Covas, o super rodízio, qual que era a grande ideia do super rodízio? Hoje o rodízio limita 20% dos carros todos os dias na cidade de São Paulo. O super rodízio do Bruno Covas limitou 50% dos carros. Aí o que ele pensou? Bom, agora não deixando a galera sair de casa de carro, o pessoal não vai sair de casa. Resultado, as pessoas utilizaram mais o transporte público, se aglomeraram mais e você aumentou os índices de comutaminação e de infecção na cidade de São Paulo. E ele voltou atrás, aliás, o vereador Fernando Holliday entrou com a ação, depois dele entrar com a ação, infelizmente a ação foi negada pelo judiciário, porém a pressão fez com que o prefeito voltasse atrás da sua decisão, porque não adianta você falar em nome da ciência, falar tô tomando uma medida aqui em nome da ciência, distanciamento social, tô seguindo a Organização Mundial de Saúde. Não serve isso como justificativa pra toda e qualquer medida se você não efetivamente tem um fundamento técnico. E depois o próprio prefeito admitiu que não tinha o fundamento técnico pra isso. Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein? Tem vezes que eu tenho vontade de te dar uma bifa. Depois, uma medida conjunta de Covas e Dória, né? Os shoppings reabriram, teve uma diminuição da restrição de horário do shopping, mas com horário muito restrito, né? Qual foi o resultado? Nesse horário restrito de funcionamento nos shoppings, quem precisava ir a algum shopping pra comprar alguma coisa, acabou se aglomerando porque você tinha menos horários de funcionamento pra esses shoppings, né? Então qual foi o raciocínio por trás dessa decisão de Bruno Covas e de João Dória, né? Não, vamos limitar o tempo dos shoppings, porque aí menos pessoas vão aos shoppings. Eles só não pensaram que o tempo de funcionamento do estabelecimento não muda a demanda. A demanda é a mesma. Você só vai mudar a janela que as pessoas têm para ir... A janela de horários, né? As oportunidades que as pessoas têm para ir pra aqueles estabelecimentos acabaram aumentando ainda mais a aglomeração. Você é retardado por acaso? Outra medida, né? Tomada aí por Covas e Dória em conjunto. Restrição do horário dos bares e dos restaurantes, né? Primeiro que não era momento de abrir bar e restaurante, ainda mais quando São Paulo, principalmente a capital, continua com mortes e mais mortes todos os dias, né? Uma medida absolutamente irresponsável, tanto do prefeito como do governador. Aí eles resolveram abrir, também restringindo o horário até as 17 horas. Resultado, quem for aos bares e restaurantes acabou se aglomerando. E mais, você também tem causado prejuízo aos bares e restaurantes. Primeiro no bar, pouca gente bebe antes das 17 horas. Chupa que a cana é doce, meu filho. E segundo nos restaurantes que não puderam abrir nos jantares, o que também não faz sentido do ponto de vista de aglomerações que aumentaram pra quem queria ir comer fora, ir aos restaurantes, num momento de pandemia que já tá errado, que já não deveria, porém, foi permitido pelo prefeito, pelo governador, e é justamente esse incentivo que foi criado pra população. Covas, né? O Covas teve a ideia de contratar, né? A Labas pra gerir o hospital de campanha, né? E a ideia de gerir e construir hospitais de campanha é boa, né? Que são os hospitais erguidos urgentemente, justamente pra você não ter o colapso do sistema de saúde e ter mais leitos. Porém, o grande erro foi fazer a contratação emergencial de uma organização social de saúde que responde a vários processos de improbidade pra fazer a gestão desses hospitais de campanha. Beleza, hospital de campanha, coisa boa. Vamos ter mais leitos, vamos atender mais pessoas, vamos impedir que tenha um colapso do sistema de saúde. Contratar sem licitação uma organização social que responde a vários processos de improbidade administrativa, aí não é nada legal. Também mais outra medida do nosso prefeito Bruno Covas, né? A nomeação de Edson Aparecido para a Secretaria de Saúde, outra pessoa que também responde por improbidade administrativa e que também não tem a menor capacidade de fazer uma gestão do sistema de saúde, como ficou mais do que demonstrado durante essa pandemia na cidade de São Paulo. João Dória, né? Ameaçou utilizar a polícia pra prender as pessoas que não cumprissem as medidas de distanciamento social. Primeiro que isso é absolutamente ilegal e inconstitucional. O governador não pode mandar prender ninguém. Não existe mais prisão administrativa. Já existiu um passado não muito distante a um instituto da prisão administrativa em que o governador poderia, sim, mandar prender as pessoas. Hoje isso não existe mais. Ainda bem, né? Você precisa passar pra ser preso ou é um caso de prisão provisória ou você precisa ser condenado e transitar julgado. A gente defende a prisão em segunda instância, mas hoje com a jurisprudência do Supremo precisa transitar em julgado. E mais, você não é preso por infrações leves como descumprir uma medida sanitária estabelecida por um prefeito, por um governador ou pelo próprio presidente da República, pelo ministro da Saúde. Você tem lá uma pena de um ou dois anos ou uma pena de multa e você não chega a cumprir um ou dois anos na cadeia. Você faz a conversão, né? Que a gente chama de pena privativa de liberdade pra pena restritiva de direito, né? Você, em regra, não prende ninguém pelo cometimento de crimes que tenham como pena menos de quatro anos. Muito bem. João Dória, né? No final de abril, comprou respiradores chineses sem licitação. Até aí, não teria nenhum problema. O direito administrativo permite, nos momentos de pandemia, que o gestor público compre sem licitação, justamente porque a licitação é um processo que demora, é burocrático e etc. E muitas vezes nem acaba tendo o melhor produto na licitação, mas esse é assunto pra outro vídeo. E também não teria nenhum problema nenhum comprar produtos chineses. O grande problema foi uma compra de mais de 500 milhões de reais em que cada respirador custou 180 mil reais, né? E você ainda não teve uma justificativa plausível pra essa diferença de preço da aquisição do estado de São Paulo pra aquisição de outros estados. E mais, não adianta só comprar respirador se você não institui os leitos e não contrata os profissionais pra operar esses respiradores e operar os leitos, né? Não adianta você comprar, sei lá, vários caças se você não contrata pessoas para a aeronáutica para pilotar essas caças. Da mesma maneira que num leito não adianta você construir um leito ou você ter um respirador se você não tem gente pra operar esse respirador ou não tem gente pra operar esse leito. Portanto, as medidas de distanciamento social tomadas pelo município e pelo estado de São Paulo não foram satisfatórias. Salvaram vidas, sim, na medida em que foram tomadas. Porém, o correto seria um completo lockdown ali de 15, 20 dias que poderia achatar a curva muito rapidamente. Porém, nossos gestores não tiveram coragem de fazer isso e acabaram, sim, sacrificando vidas em troca de um populismo barato e de uma administração desastrosa.